e aí meus amigos mais um vídeo hoje vamos jogar cap com classes collection 2 vamos lá então demonstração como sempre vamos dar uma olhada nos joguinhos aqui eu tava revendo a gameplay do 1 que estava escrito 2 e era um mas foi corrigido lá no título e agora estamos gravando o 2 6 anos depois o capitão comando eco fighters king of dragons que night last do magic sword meg twin quiz side city fighter strider super city fighter de speed então vamos começar com o homo só uns três aqui tá homo aqui a gente vai ter dois aqui beleza o ajeitar aqui tudo certo Demorado o loading, beleza, é assim mesmo, vamos lá, vamos com o Ken, o Ken de branco, estamos empenhados na gravação, meio cansados como sempre, mas focados aí, tem uma coisa errada aqui, tudo certo, da Hadouk em Rio, parece que está mudado os botões, eu estou acostumado usando os LRs, misericórdia, eu vou perder é feio, no Super Famicom não acontecia essas coisas não, vamos para o próximo, é uma vergonha, vamos ver o outro ali, acho que é o Strider, acho que o Strider é legal, não quer rápido aqui né, rápido nada, é, Strider, vamos ver esse Strider aqui, o que pesa bastante nessa coletânea é os menus, essas coisinhas né, e eu gosto bastante do 2, eu joguei bastante no Play 1, lá o dois eu acho que em 2003 jogava muito ele era um vixi era um cd que não era estampado assim sabe igual aqueles pratos ele era colado tipo um adesivo colado misericórdia e é meio estranho né eu tô acostumado com dois esse aqui eu acho que eu não cheguei a jogar não é assim mas eu não tô lembrado dele vixi que me over vamos pro próximo então eu nem tempo pra nada péssimo caraca daqui a pouco eu vou me aposentar aqui das game play hein o negócio tá feio vamos com o capitão comandou salve para o capitão alex salve para o baby carlão carlão o ninja jodirai e cadê a múmia chico falou que ia ser a múmia mas tá meio sumido mesmo tá igual a múmia vamos com o carlão aqui ó baby carlão e aí 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 mano na moral não fazem mais jogos igual antigamente e aí 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 Da hora isso aqui, só isso aqui já valeu a pena coletando inteira Esse aqui é monstro demais Hum Da hora Beleza meus amigos, jogo bacana Esse eu recomendo Pra quem gosta dos clássicos da Capcom Vale a pena Então se inscreva no canal aí pra ver mais gameplays horríveis como essa E um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto